Acontece hoje a abertura da campanha Setembro Dourado, criada pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Ribeirão. O evento, que será realizado no Teatro Pedro II, vai contar com o show do tenor Jean William, junto com as bandas Barra de Saia, Bandolim e Gabriel Sater. A renda do evento será revertida ao gaque. O espetáculo está marcado para as 8h30 da noite. Hoje à tarde, as crianças ensaiaram uma música especial com o tenor. O futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz e não olhar pra trás. Só o amor não diz as e fez, e a força da paz junta todos outra vez. Como é que foi cantar com o Jean? Ah, foi bem. Você gostou? Estar do lado de uma pessoa legal, assim, é muito bom isso. Tá feliz? Tô, bastante. Tá ansiosa? Muito. É importante pra Ribeirão Preto, é importante pro GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e principalmente pra população, porque a gente tá tentando alertar a importância do diagnóstico precoce, que na verdade faz toda a diferença. Existem órgãos que estão aí, especializados, cuidando das crianças que são diagnosticadas com câncer. Enfim, eu acho que, pra mim, é muito, fico muito feliz, fico muito lisonjado, emprestar esse serviço pra sociedade, exercendo o meu ofício, que é cantar, né? Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e custam de 30 a 60 reais. Tchau, tchau.